Cristiano Cabrita, 41 anos, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, sou membro da Comissão de Relações Internacionais do Partido Social-Democrata, sou também membro da secção das Relações Externas do Partido Social-Democrata, presidente do PSD de Albufeira e desempenho funções enquanto chefe de divisão de comunicação de Relações Públicas e Relações Internacionais na Câmara Municipal de Albufeira. Legenda Adriana Zanotto